Bom dia, eu me chamo Rayan, sou pesquisador do CBEI e hoje eu vou apresentar minha palestra intitulada Ferramentas Moleculares para Detecção Imediata de Limenoperna Fortunei e para Investigações Filogenéticas de Cordilófora Cáspia. O processo de invasão biológica, ele é complexo e possui uma série de estágios. Cada um desses estágios possui suas barreiras intrínsecas que devem ser superadas para que aquela espécie seja considerada invasora. A primeira dessas barreiras é geográfica, uma vez que essa espécie deve ser transportada desde seu ambiente nativo até aquele novo local onde ela ainda não habita. Esse transporte pode ser mediado por ações humanas ou outras vias para que essa espécie então chegue a esse novo local. Uma vez que essa espécie é introduzida, ela deve se estabelecer, ou seja, ela deve ser capaz de sobreviver àquele novo ambiente lidando com questões de predação, parasitismo e até mesmo condições abióticas daquele meio. Uma vez então que ela consiga se estabelecer e sobreviver, ela vai reproduzir mantendo portanto aquela população ali viável. Caso algumas dessas barreiras não seja superada, o processo de invasão falha e aquela espécie deixa de ser invasora naquele ambiente. Por outro lado, se essa espécie consegue manter essa taxa sobrevivência e reprodução viável, essa espécie então consegue se dispersar no meio ambiente, tornando-se a espécie invasora. É muito importante que a gente conheça cada um desses estágios, porque quando a gente consegue identificar em qual estágio aquela espécie se encontra naquele ambiente, nós conseguimos tomar ações de contenção ou combate mais eficientes e que nos respondam de maneira efetiva contra o processo de invasão biológica. Dentre diversas espécies invasoras existentes, algumas delas participam de um processo chamado de bioincrustação, que é um processo no qual as espécies utilizam diversos substratos, superfícies, para se aderirem e com isso começarem então a manter suas colônias. Quando esse processo é causado por bactérias e microalgas, a gente chama ele de macroincrustação, ao passo que quando ele é causado por macroinvertebrados e até mesmo plantas, a gente chama esse processo de macroincrustação. E esse processo bioincrustante, ele tem sido relacionado a diversos prejuízos econômicos a instalações industriais e aqui no Brasil, especialmente em hidrelétricas. Porque essas espécies, elas se depositam, elas se acumulam no sistema de resfriamento, impedindo que a água então circule por esse sistema e resfrie toda essa infraestrutura, de modo então a causar uma sobrecarga térmica dessas plantas industriais. Além de tudo, quando ocorre a parada de máquinas para remoção e limpeza, retirada desses organismos ali, vai acontecer então a geração de resíduos naturais. E a gente tem que pensar como e onde descartar essas espécies removidas dali no meio ambiente. Além de tudo, o metabolismo inerente a essas espécies produz um fenômeno chamado de biocorrosão, que podem jogar substâncias sobre essas tubulações, fazendo com que elas tenham que ser periodicamente trocadas ou algum tipo de manutenção mais ali constante, causando ainda mais prejuízos econômicos. Então, dado todo esse panorama, vários pesquisadores, empresas e institutos surgiram a fim de estudar as espécies invasoras e incrustantes. Com isso, o CBI, então, o Centro de Biengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas, propõe a criação de uma equipe multidisciplinar para conseguir, então, estudar esses fenômenos de invasão biológica que acometem as hidrelétricas, principalmente, então, por espécies bioincrustantes. O CBI, então, ele associa a modelagem ambiental, aspectos de bioengenharia e monitoramento eficientes para conseguir lidar com essas questões todas trazidas aí pelas espécies invasoras. As três espécies-alvo estudadas pelo CBI são os micro-organismos da lanoferruginosa, que vão ser melhores tratados na palestra da doutora Mariana. E hoje eu quero falar desses dois aqui, que são macro-incrustantes invasores. O liminalperna fortunei, o mexilhão dourado, e o hidrozoário invasor, cordilófora caspera. O mexilhão dourado, ele é uma espécie nativa do sudeste asiático. Possivelmente foi trazido para a América do Sul, e, consequentemente, Brasil, via águas de lastro, em transportes comerciais, em rotas comerciais estabelecidas por esses dois continentes. Essa espécie, ela é filtradora, ela consegue atingir de 2 a 4 centímetros quando adulta. Eles possuem esse comportamento gregário, ou seja, eles vivem em agregados, uns sobre os outros, formando suas colônias. Eles são gonocólicos, possuem fecundação externa, liberando suas gametas na água, para ocorrer, então, a fecundação, e desenvolvimento indireto. Ou seja, eles possuem estágios larvais. E essa alta capacidade de adesão do mexilhão a diversos tipos de substrato se dá ao seu pé, que possui uma glândula adesiva, que produzem esses fios que nós chamamos como fios de biço, e nas suas extremidades a gente mostra que existe essa placa adesiva aqui, que garante, então, a adesão do mexilhão a esses diversos tipos de superfícies. E essa capacidade adesiva, junto à sua alta taxa de filtração, tem causado e afetado muitos problemas ambientais e econômicos. Dentre os ambientais, a gente pode destacar o aumento da transparência da coluna d'água, porque esse animal se alimenta desse zoofitoplâncton ali presente, dispersos na água, e ele tem mudado a relação e disponibilidade de nutrientes e até mesmo a disponibilidade de taxas, por exemplo, nitrogênio e fósforo. E isso tem causado, favorece o aparecimento, então, e a dispersão maior de macrófitas e perifiton, e até mesmo blooms de cianobactérias, causando, por consequência, por exemplo, a intoxicação de vários organismos ali presentes naquela água. Em relação aos custos econômicos, recentemente foi feito um levantamento de gastos das espécies invasoras no Brasil. Esses levantamentos em milhões de dólares. 16 espécies, então, invasoras foram mensuradas nesses custos, de modo que o mexilhão donado, ele ocupa a sétima posição que trazem mais gastos para o Brasil, chegando ali a quase 10 milhões de gastos anualmente. E essas atividades aí relacionadas ao mexilhão donado, à invasão biológica do mexilhão donado, estão relativas ao combate, à prevenção, ao reparo de danos e também atividades de pesquisa. E dentre essas 16 espécies aqui elencadas, a única aquática que apresenta, então, relevância nesse cenário invasor é o mexilhão donado. E esse sucesso invasivo, bem como esses gastos, esses problemas ambientais e econômicos trazidos pelo mexilhão, fizeram com que o CD, então, propusesse um programa chamado de detecção rápida e resposta imediata, na qual a gente sabe que a detecção precoce, então, de uma espécie invasora no ambiente, favorece, então, a atividade de contenção da mesma. Então, esse programa, o DRRI, ele começa com o monitoramento em campo e depois essas amostras são levadas para o laboratório, no qual a gente consegue, então, articular técnicas diferentes para conseguir, então, detectar a presença do mexilhão donado naquela água. E a gente destaca aqui a biologia molecular, a PCR, para fazer essa identificação. Por que é tão importante utilizar a biologia molecular para a identificação do mexilhão? A principal maneira de dispersão do mexilhão no meio ambiente se dá pelos seus estágios larvais. E esses estágios larvais, eles são microscópicos. Então, torna-se difícil, né, de identificá-los ali numa amostra de água, por exemplo, a olho nu. Então, a biologia molecular, ela nos auxilia nisso, porque ela é capaz de detectar o DNA, mesmo que a gente não consiga perceber ali, é identificar microscopicamente essa larva. Além de tudo, os estágios iniciais das larvas dos bivalves, eles são muito parecidos entre si. É o que a gente consegue ver nesse diagrama aqui, que mostra, então, larvas de diversas outras espécies de bivalves. E se a gente comparar com o mexilhão, a gente consegue ver semelhanças muito grandes. Então, se a gente utilizar apenas a identificação morfológica, nós podemos emitir relatórios errôneos, né, falsos positivos ou falsos negativos de um quadro de invasão. Por quê? As características da espécie, elas aparecem apenas nos estágios finais do desenvolvimento da espécie. E isso, né, poderia, então, atrasar também uma identificação rápida ali, uma detecção precoce do mexilhão naquela água. Então, quando a gente combina essa identificação visual juntamente com a identificação molecular, a gente aumenta a acurácia, né, a eficiência, então, para diagnosticar, então, o evento de invasão biológica do mexilhão dourado. E como que é feita essa identificação molecular atual dessas larvas? Tudo começa no campo. Então, essas amostras, elas são filtradas, né, utilizando redes de plâncton em arrastos verticais e horizontais. Elas são acondicionadas, adicionado álcool para conservar esse DNA que foi ali, né, que foi capturado ali por essa rede. e são armazenadas e resfriadas em gelo até o momento de chegar no laboratório. Esses procedimentos são importantes para a conservação da integridade, né, desse DNA. No laboratório, essas amostras vão ser filtradas em uma membrana de nitrocelulose. Essa membrana, ela, então, é submetida a uma extração de DNA total e, uma vez de posse desse DNA, a gente, então, faz a reação em cadeia da polimerase, que é a nossa tão conhecida PCR. E, assim, então, a gente consegue detectar se naquela amostra há presença ou ausência de DNA do mexilhão. E, constatando-se a presença, né, uma amplificação positiva daquele DNA, possivelmente, pode estar ocorrendo ou já ocorreu um processo de invasão biológica causada pelo mexilhão dourado. porém, algumas questões a gente tem que levantar aqui, algumas ponderações. Será que a coleta e o acondicionamento dessas amostras no campo, elas realmente foram cumpridas? Será que, nessa água, existe algum parâmetro físico-químico que pode degradar esse DNA e fazer com que ele não chegue íntegro ao laboratório? Será que esse tempo de processamento desde a coleta até a análise final da PCR, ele não é longo demais e com isso a gente está demorando para detectar esse mexilhão em campo? Então, dado todo esse panorama e essa necessidade de acelerar essa identificação, nós nos perguntamos, será que é possível estabelecer um protocolo molecular que detectasse a presença do mexilhão dourado diretamente no campo, ali na água, no momento de fazer a coleta? Então, a gente pensou que uma alternativa para isso podia ser a técnica chamada de PCR-LAMP, que é uma PCR que utiliza uma amplificação isotérmica. Então, nessa PCR, primeiro, ela é muito rápida e ela demanda uma única temperatura de amplificação e a constatação positiva ou negativa da reação, ela é muito fácil porque ela é colorimétrica, então a gente consegue fazer com que rapidamente você consiga saber se há ou não o mexilhão dourado naquela água. Quais são as vantagens desse uso de tecnologia? É que é um diagnóstico rápido, simples e sensível porque além, não utiliza-se só dois primers como na PCR convencional, a gente utiliza um set de primers, um conjunto altamente específico. Depois disso, a reação, como eu disse, ela é constante e ela dispensa um termociclador. Então, no caso de levar isso para campo, a gente pode usar um banho-maria que é muito mais fácil de manusear. Outra vantagem é que a revelação, a constatação da nossa reação, ela acontece por adição direta dos corantes no nosso tubo de ensaio mesmo, ou a olho nu ou sob luz UV. E por último, então ela é ótima para ser utilizada em laboratórios menos equipados ou diretamente no campo. como ela se apresenta? Então, aqui é um diagnóstico clássico de PCR, nesse caso aqui feita para dengue vírus. Então, aqui a gente consegue ver que utilizando o CyberGreen, que é um corante que detecta amplificação positiva, a amostra fica verde ou aumenta de luminescência dela sobre a luz UV. Ao mesmo tempo que a negativa, a gente não consegue constatar isso. E se a gente corre um gel, faz uma eletroforese tão clássica dos procedimentos moleculares, a gente consegue ver o que a gente chama desse padrão aqui, de bandeamento em escada, mostrando que essa amplificação de tamanhos variados do nosso DNA mostrou-se positiva na PCR LAMP. Outra vantagem é que essa PCR, ela consegue ser sensível a quantidades muito pequenas de DNA na amostra. nesse caso aqui, até fentograma de DNA foi detectado. E recentemente, indústrias, empresas, vem desenvolvendo dispositivos que usam a PCR LAMP para detecção rápida e local ali para diagnosticar o coronavírus, por exemplo. Então, como que a gente vai tentar viabilizar a PCR LAMP para o mexilhão dourado? Então, a primeira coisa que a gente fez foi buscar no genoma do mexilhão elementos que a gente chama de elementos de transposição, que são sequências altamente repetitivas e naturais que acontecem nos genomas dos organismos e no mexilhão dourado não seria diferente. E, por serem tão repetitivas, elas se tornam representativas naquele genoma e alvos então disponíveis para a amplificação da nossa TAC na LAMP PCR. Então, quando nós achamos esses elementos de transposição, nós então selecionamos três conjuntos, três sets de primers para a gente fazer esse teste então para a LAMP PCR do mexilhão dourado. O nosso set 1 de primers, ele então a gente consegue ver essa amplificação em escada típica da LAMP PCR e também sob a luz do V a gente consegue ver um aumento de intensidade luminescente do CyberGreen nas amostras positivas e aqui a gente conseguiu detectar desde 10 nanogramas de DNA até 0,1 nanogramas de DNA na nossa amostra. O set de primer 2 ele foi bem parecido com 1 e nós também tivemos a amplificação em escada e também essa então aumenta de luminescência nas amostras que continham até 0,1 nanograma de DNA Já o nosso terceiro par de primers ele apresentou o padrão de escada ele apresentou esse aumento de luminescência mas ele conseguiu detectar ainda mais ele foi ainda mais sensível para as amostras para a DNA chegando então a detectar amostras que continham 0,01 nanograma de DNA mostrando então ser o melhor dos três candidatos para a gente dar sequência aí nos nossos ensaios moleculares então agora o que a gente vai fazer para terminar e concretizar a lã PCR para o mexicano dourado em laboratório então a gente vai fazer testes de sensibilidade de amplificação até quantas até qual quantidade de DNA a gente consegue detectar na amostra fazer o limite de duração da reação qual o tempo que a TAC consegue amplificar na nossa reação e se esses primers não estão tendo reação cruzada com outras espécies porque se a gente quer detectar o mexicano dourado ela não pode amplificar DNA de outras espécies que podem estar ali presentes na água e uma vez que a gente conseguir então estabelecer esse protocolo no laboratório a gente então pensa em levá-lo para o campo e aí vem outros desafios que a gente ainda pretende responder mas que a gente já consegue começar a prever como por exemplo como que a gente vai viabilizar a extração de DNA total no campo será que uma grande abundância de DNA nas amostras que é natural da água vai atrapalhar essa amplificação outra coisa como que a gente vai conseguir averiguar constatar essa amplificação então existem kits que a gente já começou a estudar para viabilizar esse processo em campo e também equipamentos dispositivos que ajudam nessa revelação ali da nossa reação e se a gente conseguir levar isso aqui para o campo isso está totalmente em consonância com o programa de DRRI do CBEN porque a gente vai conseguir acelerar essa detecção e essa identificação precoce do mexilhão esse todos esses resultados preliminares e também o que vai vir pelo futuro não seria possível de acontecer se a gente não tivesse uma equipe integrada então a gente tem pesquisadores do CBEN diretamente envolvidos com esse desenvolvimento da PCR-LAMP temos pesquisadores da UFMG e também da Fiocruz que nos ajudam a estabelecer esse protocolo bom o outro invasor que eu quero falar hoje um pouquinho é a cordilófora caspia a cordilófora caspia ela é um quinidário um hidrosoário nativo dos mares negro e caspio por isso o nome cordilófora caspia esse organismo ele é colonial e filamentoso então a gente consegue ver que esses filamentos possuem uma base que a gente chama de hidrorrisa e esses hidrantes aqui esse hidrocaule aqui que apresenta o hidrante de alimentação que possui os tentáculos e os gonóforos que são então responsáveis pela reprodução desse animal ele não apresenta estágio medusoide e esses filamentos a gente consegue ver aqui como que eles ficam então nas tubulações das instalações hidrelétricas e uma característica muito grande da cordilófora é a tolerância dela a variações ambientais como temperatura pH e especialmente salinidade e é essa tolerância a salinidade que faz com que a cordilófora seja classificada então em 2009 Folino Roren propôs uma classificação da cordilófora em dois clados monofiléticos baseadas em sequências de DNA dessas amostras de modo que o clado 1 seria então a cordilófora que habita a água doce e o clado 2 seria a cordilófora que habita a água salobra no entanto essa filogenia ela é ainda muito controversa e alguns pesquisadores questionam se de fato cordilófora seria um gênero que abriga espécies crípticas e dada essa capacidade então de adaptação da cordilófora a diversos ambientes aqui no Brasil foi observada uma concorrência dela com o mexenão dourado na hidrelétrica governador José Richa no Paraná e aí como que eles fizeram esses experimentos para ver essa incrustação essa invasão de cordilófora na usina eles então colocaram placas de cimento por toda a usina e aí depois de 3 meses eles viram que a cordilófora tomou todas essas placas e só depois de 8 meses é que o mexenão dourado conseguiu se assentar ou sobre a cordilófora caspia ou em espaços deixados que previamente estavam colonizados pela cordilófora e recentemente um artigo mostrou que essa co-ocorrência das duas espécies ela é complexa e dual ao mesmo tempo que a cordilófora e o mexilhão eles mostraram uma relação mutualística ou seja ambos se ajudaram nesse assentamento eles também competem entre si principalmente por espaço além disso foi visto também nesse estudo recente que a cordilófora ela serve de substrato para o mexilhão e para outras espécies invasoras e também nativas numa relação que a gente chama de epibiose e em 2009 Portela já tinha falado sobre essa capacidade da cordilófora servir como substrato e também de abrigo para diversas outras espécies formando ali estabelecendo um ecossistema muito próprio e eles viam essas microalgas colonizando a cordilófora caspia além de tudo as larvas de mexilão dourado utilizam esses filamentos da cordilófora para escapar da hidrodinâmica local o que faria com que elas fossem levadas pela coluna da água então as larvas se assentam mais facilmente também aqui nos filamentos de cordilófora caspia porém Pucherer em 2016 já tinha visto que larvas de mexilão quaga um vasor da América do Norte estavam dentro do hidrante alimentar da cordilófora mostrando que ao mesmo tempo que essas larvas usam os filamentos para se assentarem a cordilófora também pode se alimentar delas e aqui na América do Sul foi visto recentemente também essa capacidade de predação da cordilófora em relação às larvas do mexilão dourado mostrando então que essa relação cordilófora mexilão ela é muito complexa e vai depender das condições do meio para que elas então ou rumem para o mutualismo ou rumem para uma competição mostrando então a importância de se entender esse mecanismo de invasão como um todo e aí dada essa complexidade e essa esse potencial invasor da cordilófora com o mexilão a gente se pergunta qual que é a atual distribuição de cordilófora cáspia no Brasil então duas duas usinas nos mandaram amostras que foi a usina de funil aqui no sul de Minas e a usina de São Simão que fica entre as divisas de Minas e Goiás eles tinham suspeita que a cordilófora estava nas suas instalações industrial e nos mandaram então essas amostras coletadas nas grades de contenção de peixe e dos filtros de carvão e aí então a gente recebendo essas amostras a gente levou elas para fazer então avaliações laboratoriais de reconhecimento morfológico e também de análises moleculares então quando a gente fez esse estudo morfológico a gente percebeu que sim de fato tratava-se de cordilófora caspia a gente consegue ver aqui então a colônia com seus tentáculos nas regiões mais terminais dos seus hidrocaudes e também os gonóforos aqui até mesmo com larvas já prontas para serem dispersos no ambiente além de tudo medimos os nematocistos e comparamos com os da literatura e esses valores eles realmente batem com o que é descrito mostrando então que essas amostras de fato eram cordilófora e que então aqueles locais estavam sendo invadidos já estavam invadidos por essa espécie então a gente mostrou um registro novo de cordilófora no sudeste e centro-oeste do Brasil e as nossas análises moleculares a partir da amplificação e sequenciamento do COI juntamente com sequências disponíveis do Jim Bank corroboram então para a gente questionar novamente a filogenia de cordilófora por quê? porque as nossas amostras aqui representadas pela seta elas tiveram uma maior um agrupamento mais próximo do clado de cordilófora que habita a água salobra como a gente destaca aqui nesse estudo de Rolim e foi em 2009 então só que as amostras brasileiras foram coletadas em água doce então a gente começa a questionar se essa característica relacionada à salinidade realmente é uma boa característica para dividir esses clados de cordilófora porque ele se agrupou monofileticamente com a água salobra se distanciando aqui das sequências de água doce que seria o esperado para amostras coletadas em água doce além de tudo quando a gente faz uma reconstrução do estado ancestral para essa sequência de cordilófora a gente percebe que a probabilidade que cordilófora é na verdade um organismo de água doce e que essa característica de adaptação à água salobra veio ao longo da sua história evolutiva é muito mais parcimonioso e aqui novamente a gente vê então a nossa amostra de água doce completamente nucleado de água salobra e isso então nos questiona nos faz perguntar primeira coisa cordilófora é um gênero que abriga espécies crípticas de fato existe caspia ocupando o ambiente que seria salobro e lacustres uma espécie de água doce será que salinidade é realmente um fator que influencia no desenvolvimento de cordilófora caspia e existem artigos que mostram que temperatura e oxigênio são muito mais determinantes nesse processo e será que as espécies nativas do ponto caspia elas são então naturalmente eurealinas e essa adaptação então ela é natural para essas espécies o que daria a elas uma vantagem muito grande em processos de invasão biológica todas essas questões e todos esses avanços ainda iniciais da cordilófora a gente precisa primeiro de sequências brasileiras a mais para a gente fazer esses estudos mais robustos e também conseguir discutir essas questões mais a fundo né existe também então uma rede colaborativa do CBEI com outros laboratórios de pesquisa principalmente com pesquisadoras que tem esse know-how na zoologia e por último eu não posso deixar de salientar que então dado essa complexidade do mestilão e da cordilófora a gente mostra aqui que a invasão ela é multidimensional ela envolve múltiplos atores em diversas vertentes aí e que tem que se comprometer para conseguir então lidar com essas questões é somente quando esses múltiplos atores se associarem é que a gente vai conseguir então dar respostas efetivas contra a invasão biológica e foi isso que a gente discutiu nesse artigo de opinião que a gente foi convidado a escrever recentemente aqui a gente foca nessa importância de articular esses múltiplos atores para lidar com essas questões envolvendo o mestilão dourado mas a gente pode transpor isso para outras espécies como a cordilófora e outras diversas invasoras então eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores aos meus colegas do CBEI e também a todos que estão nos assistindo muito obrigado e aguardo vocês daqui a pouco na mesa redonda para a gente discutir aspectos moleculares e outros inerentes aos organismos incrustantes e invasores muito obrigado e aí e aí e aí